Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Estão bem? Ah, muito bem! Hoje nós temos aula de redação. Vai ser no caderno 3, na disciplina de português, né? Porque nós não temos redação, cai em português, na página 58. Então, redação. Na página 58. Nós temos aí, hora da leitura. A seguir, você vai analisar um cartaz de filme. O que é um cartaz de filme? Um cartaz de filme, ele é usado para promover e divulgar um filme. Eles, normalmente, contêm uma imagem com um texto. Inclusive, na maioria dos cartazes de hoje, geralmente apresentam fotos dos principais atores. Quando mencionamos o nome de um determinado filme, nos lembramos imediatamente de cenas, né? Isso? Ou personagens. Então, o cartaz de filme, ele pode ter como função informar sobre o mesmo, através de uma imagem sozinha ou acompanhada de textos rápidos ou frases curtas. Então, nós temos aí no livro. Esse texto é usado para divulgar um filme para o público, né? Que está falando sobre o cartaz de filme. O longa-metragem a seguir é a continuação do filme Detona Ralph, que foi lançado em 2012. Sobre o que você imagina que seja a história? Com a ajuda do professor, leia o cartaz e veja se o que você pensou estava correto. Então, aqui, na página 58, nós temos a imagem de um cartaz de filme que tem como protagonista, ou seja, como personagem principal, nós temos Ralph, que é esse personagem que está segurando aqui essa plaquinha aqui que está com o nome do filme, que é o Wi-Fi Ralph. Já no alto aqui desse cartaz, nós temos aqui dos criadores de Zootopia e Frozen. Então, aqui, Zootopia e Frozen referem-se aos nomes de outros filmes que já foram lançados. Então, além do nome do filme dos outros criadores, nós também temos aqui embaixo outra informação que está aqui 3 de janeiro nos cinemas. Estão vendo aqui embaixo? Então, o que significa essa informação? Ela significa que o filme só poderá ser assistido nessa data e em nenhum outro dia? Claro que não! Então, essa informação significa que o filme será lançado, ou seja, ele começará a passar nos cinemas nessa data que está aqui nesse cartaz. Então, essa é a nossa aula sobre cartaz de filme. Logo mais à tarde, nós temos a videoconferência, que como tarefa de casa, vocês vão terem a página 59. E mais tarde, não é daqui a pouco, nós tiraremos as dúvidas. Então, para casa, nós temos a página. Então, leiam com bastante atenção. E mais tarde, tiraremos as dúvidas. Um beijo, tchau e até mais tarde. E mais tarde, tchau e até mais tarde.